Aí, não sei o que que eu faço com essa criatura não, olha só Aí, é isso Aí, ô meu Deus, o que que você quer, rapaz? Vem aqui, dá uma picada aqui no meu celular Vai, dá licença, deixa eu ir ali Aí, agora ela ficou pra trás Olha lá Por que que você tá me seguindo, meu? Por que que você tá me seguindo? O que que você quer? O que que você quer? Fala aí O que que você quer? Ah...